E Rafael, como foi o depois disso? Como que isso mudou realmente a sua vida? Ah, mudou completamente tudo a minha vida. Acho que no outro dia a primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão. E logo após eu lembro que eu fiz uma compra grande. Ah, você ajudou pessoas. Ajudei. Até hoje eu continuo ajudando. Só não divulgo, acho que não tem necessidade. Sim, mas aí nessa área você doou mais de duas toneladas de alimentos, né? Isso, em torno de duas toneladas de alimento. Lembro que era pra montar 100 cesta básica e a gente conseguiu montar 120. E aí